Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim fazer um vídeo, tá? Vim dar uma aulinha bem rapidinho pra vocês. Umas lembrancinhas que eu tô fazendo aqui. E espero que vocês façam também pra tá vendendo aí agora. Nem só pro Natal, né, gente? Como pra qualquer outra ocasião, tá bom? Vou levantar um pouquinho aqui mais a câmera. Então, vamos lá, gente. Pessoal, eu tô fazendo umas lembrancinhas tipo assim, tá, gente? Usando aquelas conchinhas do mar, tá? Ó, esse aqui foi um chaveirinho. Já tem disco, eu tenho ela, ó. Tá? Então, chaveirinho do peixinho, tá? Então, fiz esse. Fiz também pra vocês, tá, pessoal? Ó, coisinha mais linda. O peixinho em cima da concha, tá? Colocou a florzinha aqui. Fiz assim também, tá, gente? Ó. Fiz peixinho, fiz a peixinha aqui do lado e aqui eu coloquei uma... Esqueci o nome desse negocinho, gente. Ó. Tá? Fiz esse aqui também, tá, gente? Que ele é maior. Foi a única concha que eu tinha grandona. Eu fiz esse peixe aqui em cima também. Desce... Acho que esse aqui é conchinha também, tá, gente? E fiz esse aqui, ó, que é bem grandão, tá? Ele é assim, com um sapinho. Isso aqui é uma sementezinha que a gente encontra aqui. Ela é meio difícil de encontrar, tá, gente? Eu não tenho mais dela. Mas aí eu fiz assim, ó, tá? Essa é bem grandona. E deixa eu tirar aqui, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui. Então, gente, dessas lembrancinhas, ela é bem... O pessoal compra bastante pra colocar em aquário, pra enfeitar jardim, ó, aqui. Tá? Tá? Deus é amor escrito na concha, tá? Então, você pode fazer de várias maneiras aí. É uma lembrancinha bem típica aqui da minha cidade. E aqui eu ganhei, tá, gente? Do meu Deus, que eu ganhei essa caixinha cheia de conchas, ó. Tem bastante conchinha aqui. Ele trouxe pra mim. Eu não tinha. Tá? Aqui também, ó. Tá cheio de coisinhas e conchinha. Só que você precisa arrumar o pazinho pra ficar tamanho iguais, tá? Pra ser uma coisinha bem feitinha. E agora a gente vai fazer essas aqui, que é as que eu tenho, tá, gente? Ó, já colei. Isso aqui a gente cola com cola quente ou cola de silicone líquido, que também vai dar certo, ó. Tá? Então, vamos lá fazer esse peixinho aqui, que é bem rápido. Deixa eu pegar aqui, tá, gente? Vai tá fazendo esse peixinho bem colorido, bem... Do jeito que eu gosto, mas vocês podem fazer aí do agrado de vocês as cores, tá? Então, aqui eu vou pegar um pedacinho de massa, tá? Isso aqui é coisinha bem simples, tá, gente? Eu vou fazer só isso aqui. Vou passar na cola e vou fazer isso aqui, ó, tá? Entre o meio, tá, gente? Ó, a coxinha, a concha tá colada uma na outra, tá? Aqui, ó, e é aqui que eu vou colocar isso aqui pra fazer aquele negocinho do peixe, tá? Ó. Gente, isso aqui é artesanato pra vocês fazerem vários por dia, tá? Porque é muito fácil, ó. Tá? Pego outro pedacinho, passo uma bolinha, faço assim no meio, ó. Tá? Também passo cola. E chego aqui e vou colocar, tá, gente? Aqui mesmo eu vou dando o acabamentozinho da... Gente, a calda, né? Do peixe, creio que seja. Ó. Tá? Vocês vão fazendo aí. Tá modelando aí do jeito que vocês achar melhor, tá? Ó. Tá, gente, ó. Tá? Então, gente, eu pego um pedacinho de massa no meio, faço duas bolinhas. De bolinha eu faço coxinha e faço isso aqui, ó. Tá? Amasso e vou fazer a... A nadadeira do peixe. Tá? Vou fazer outra. Olha só, gente. Nosso peixinho aí formado, bem simples de fazer. E pra boquinha eu faço só uma bolinha. Tá? E coloco aqui, ó. Tá? Pego uma espátula só pra fazer uma boquinha assim. Tá, gente? Ó. Tá? É bem pequenininha. Pessoal queria fazer com a concha maior, mas eu não tenho. Todas que me eram pra mim foram assim, pequenininha. Tá bom? E agora eu vou fazer... O outro. Tá? A gente vai fazer dois pra vocês aprenderem aí que é bem facinho. Fazer vermelho. Um pedacinho aqui que é pequeno. Ó. Pra fazer um rolinho. Tá, gente? Isso aqui mesmo, tá? Pra vocês verem como é fácil de fazer. Não precisa ter... É... Não tem mistério, na verdade, né? É uma coisa muito simples de fazer. Eu coloquei aqui, tá? Ó, no meio certinho. Pego o outro pedacinho. Ó. Pra fazer o rabinho. Acho que não é calda não, viu, gente? Você sabe como é que chama esse negócio do peixe? Ó, eu coloquei aqui. Gente, ainda tá molinha, tá? Porque eu colei aqui com cola... Neste tanto pra fazer pra vocês. Eu não vou nem apertar direito, senão vai sair. Ó. Tá? O rabinho... Gente... Sinceramente, eu não sei nem o nome. Ó, tá? Acho que é calda mesmo, gente. É, calda. Agora eu vou fazer as madadeiras dele. O dela, não sei. Ó, bolinha, coxinha e a chata. Simples, simples. Bolinha, coxinha e a chata, tá? Pouquinha cola, não precisa exagerar. Como a coxinha lisinha, acaba deslizando se você for demais, tá, gente? Que facinho de fazer, né, pessoal? E agora eu vou pegar outra bolinha pra fazer a boquinha do peixe. Pode fazer sereia também, tá, gente? Se vocês gostarem também da ideia, vocês me falam que eu posso estar fazendo aí mais algumas coisinhas pra vocês, ó. O peixinho, gente. E feito isso, pessoal, eu vou pegar aqui. Eu tenho um monte de, de, uns olhos, gente, muito tempo que esses olhinhos tá aqui. Com a eternidade. Acho que eles já tão até feinhos já, do tanto de tempo que tem, mas eu vou usar. Tá, vou usar eles mesmo. Vamos pegar um parecinho de massa bem pequenininha. Ó, gente, é pequenininho mesmo, tá? Fazer uma bolinha, daí eu vou fazer outra bolinha. E vou colar, ó, gente, entre o meio do, do, vou colocar aqui, tá vendo? Agora eu vou colocar a outra aqui, tá? Pra fazer o olhinho, ó. Tá vendo que eu coloquei duas bolinhas. Então, feito isso, eu vou pegar... Vou pegar o olhinho, tá, gente? Vou passar cola. E vou colar aqui em cima, tá? Ó. Tá, gente? Ó o olhinho aí colado, ó. Deixa eu ver até pra vocês verem, tá? Vou pegar novamente aqui. E vou colar, ó. Tá vendo, gente, como ficou bonitinho? É tipo assim, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Esse aqui tá maior, tá vendo? Põe a massinha e depois cola o olhinho em cima, ó. Ó que gracinha que fica. Então, vamos fazer na outra também, tá, gente? Bolinha bem pequenininha. Pessoal, dá pra fazer bastante, tá? Porque é muito facinho de ser feito. Pra vocês venderem, tá? Porque vende, tá, gente? Eu tinha eles aqui maior, de outros modelinhos. E o pessoal compra, tá? Eles compram pra pôr no jardim, pra pôr na sala, pra pôr no quarto, pra pôr em qualquer lugar. Tá? Então, é um enfeitinho muito fofinho. Inclusive, gente, eu não fiz nada de Natal aqui pro canal esse ano. Também não vou fazer mais porque não dá tempo. Ó, gente. Ó o olhinho aí. Tá vendo? E vou ensinar outras coisas pra vocês mesmo, né, gente? Tem muita coisa aí de Natal. Então, ó. Bolinha, tá? Uma bolinha. Aí eu coloco essa bolinha aqui colada. E eu vim aqui com o meu peixinho. Ó, passo um pouquinho de cola, tá? Eu passo cola aqui e vou encaixar aqui dentro. Gente, ele já ficou em pezinho, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Bonitinho. Tá? Vou pegar outro pedacinho de cola. Pode enfeitar, tá, gente? Com florzinha. Com o que vocês quiserem. Tá? E eu vou colocar outro aqui embaixo, tá? Passo cola. E venho com o meu peixinho e encaixo aqui, ó. Olha só, gente. Que coisinha mais linda. Olha só que lindancinha fofa, né, gente? Ó. Esqueci se eu girar ela um pouquinho aqui pra cá. Ou ele, ou ela, não sei. Pra ficar os dois olhando assim, tá? Olha só que lindo. Então, gente. Foi essa aulinha que eu quis mostrar pra vocês, tá? Bem simples mesmo. Não é só. Tá? Esse aqui, se eu achar essa sementezinha aqui. Eu vou fazer pra vocês o sapinho, tá, gente? Mas não sei se vou achar. E fiz bastante aqui pra achar aqui na loja, tá? O pessoal sempre procura lembrancinhas, assim. Contas, lembrancinhas baratinhas. E eu tinha desse grandão aqui. Eu tinha feito uns quadros, tá, gente? Mas daí eu já vendi. Ficou só esse. Ó, coloquei florzinho. Isso aqui, gente, é muito simples. Não tem técnica nenhuma pra fazer isso daqui. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo de ser feita, tá? É... Vocês podem ter alguém de vocês que mora em próxima praia. Ou alguém pode doar pra vocês as conchas como doaram pra mim, tá? É... E eu vou fazer bastante, tem muita conchinha. Que pena que é tudo pequenininho assim, ó, gente. Só dá pra fazer peixinho assim, bem pequenininho. Porque não tem aquelas conchas grandes, tá? Esses búzolos aqui também, gente, ó... Não tem, é muito difícil de encontrar. Veio... Veio só um aqui, tá? Ó. Então, é isso, pessoal. A aulinha foi essa, tá? Se vocês quiserem que eu façam com sereia, com a sereia em cima dos modelinhos. Se vocês também gostou, compartilha aí pra ajudar outras pessoas que possam ter essas conchinhas em casa. Esses búzolos, esses negocinhos que não sabem o que fazer com eles, tá, gente? Então, ficou uma lembrancinha maravilhosa. Vocês podem vender aí. Essas aqui eu vendo a 10, tá? Essas pequenininhas aqui eu vendo a 5, tá? Ó, 5 reais. Então, assim, é um preço muito baratinho. E ninguém compra só uma, tá, gente? Quando ele vai comprar, compra bastante pra enfeitar aí o jardim, pra colocar próximo ao aquário. Pra enfeitar onde quiser, né, gente? Na verdade, é enfeita onde você quiser, tá? Chaveirinho também, ó, pra você usar normal como chaveirinho. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da ideia. Se vocês gostou aí, dá bastante joinha, tá, gente? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça outros modelinhos com a sereinha em cima do búzolos. Outros modelinhos. Que aí eu vou trazer pra vocês também, tá, gente? Então, é isso. Eu fico por aqui. E até a próxima aulinha, gente. Tchau, tchau.